Esse antigo Outbreak 1 e Fire 2 são jogos incríveis. A proposta de sobrevivência em grupo era bem inovadora na época, mas algo que sempre incomodou foram os longos tempos de loading. Você está fugindo de um inimigo, abre uma porta, load. Precisa voltar porque esqueceu um item, mas load. Isso quebra o ritmo do jogo, e é ainda pior para quem está jogando pela primeira vez, já que não sabe o que vai encontrar na próxima sala. Em julho de 2001, no Japão, a Sony lançou um adaptador de rede para o PS2 FAT, o famoso Play 2 tijolão. Ele conectava o console e internet, já cabo de rede ou linha telefônica, e também permitia instalar um HDD interno, ou como a gente chama por aqui, um disco rígido, ou simplesmente HD. Com isso, dava para jogar online, instalar jogos no HD, e reduzir bastante os tempos de loading. E os jogos Resident Evil, Outbreak 1 e Fire 2, já vinham com uma opção chamada HDD Install. Mas essa opção só aparecia se você tivesse o HDD no console. Hoje em dia, nas versões mais recentes do emulador PCSX2, dá para fazer tudo isso de uma forma simples, usando um arquivo de HDD virtual. E só para deixar claro, eu jogo Resident Evil, Outbreak 1 e Fire 2 na versão japonesa, com patch de tradução. Isso porque em 2007, a Capcom desligou os servidores das versões americanas dos jogos. Já no Japão, os servidores japoneses continuaram funcionando até 2011, e com esse tempo extra, um grupo de fãs resolveu fazer a engenharia reversa dos servidores japoneses japoneses da Capcom. Em 2014, surgiu o Outbreak Server Resurrection. São esses servidores que mantêm os dois jogos jogáveis online até hoje. Mas só com a versão japonesa. Os servidores das versões americana e europeia usavam o sistema Snap, enquanto a japonesa usava outro totalmente diferente, o KDDI. A engenharia reversa foi feita em cima do KDDI. E é por isso que somente a versão japonesa é compatível com o servidor atual. Ou seja, se quiser jogar online, tem que ser na versão japonesa. Antes de começar, faça duas configurações importantes para acelerar o processo. Vai em configurações, teclas de atalho, na aba Sistema, e defenda uma tecla para o atalho Alternar Turbo Avanço Rápido. Depois, acesse Configurações, Emulação, e na aba Controle de Velocidade, ajuste a velocidade do avanço rápido para ilimitado. Isso deixa toda a instalação e os carregamentos bem mais rápidos. Vamos precisar baixar o HD Loader. Na descrição do vídeo tem um link direto para download, vindo da wiki do Outbreak Server Resurrection. É só clicar, baixar e extrair. Vamos usar ele mais pra frente no vídeo. Se você tem bastante espaço no computador, pode criar o arquivo padrão de 40 gigas, que aliás é o tamanho mínimo para o HDD. Vai em configurações, rede HDD, ative a opção HDD, clique em Explorar, e escolha aonde salvar o arquivo. De preferência, saiba o arquivo perto da pasta do emulador. Clique em Criar Imagem para gerar o arquivo de 40 gigas, e pronto. Mas se o seu objetivo é só jogar os Outbreaks com loads mais rápidos, um HDD virtual de 13 gigas já é o suficiente para os dois jogos. Na wiki, há um guia que ensina como criar esse HDD de 13 gigas. É só copiar o comando indicado e colar no prompt de comando, ou PowerShell abertos como administrador. E pronto. Mas se você preferir, eu já deixei na descrição do vídeo, o arquivo HDD de 13 gigas que eu mesmo criei. Só baixar, extrair, apontar o caminho no emulador, ativar a opção LBA de 48 bits, e seguir o tutorial a partir daí. Com tudo pronto, e o HDD loader baixado e extraído, faça o seguinte no emulador. Sistema, iniciar arquivo, localize a pasta do HD loader, e abra o arquivo com final .elf. Se a tela do HD loader aparecer assim, deu tudo certo. Só apertar continue. Depois, selecione a opção Install. Ele vai pedir o disco do jogo que será instalado. No emulador, clique em Sistema, Mudar Disco, do Arquivo, e escolha a ISO do Outbreak 1. Espere os avisos sumirem. Selecione Continue, dê o nome para a instalação, e finalize com End. Use o avanço rápido que você configurou antes para acelerar o processo. Depois disso, repita tudo com o Altbreak File 2. É só trocar o disco pela ISO do File 2, e seguir os mesmos passos. Com os dois jogos instalados no HDD Virtual, vai em Sistema, e Desligar. Agora, rode o Outbreak 1. No menu do jogo, vai aparecer a opção HDD Install. Selecione Yes, e ative o avanço rápido para acelerar mais essa parte também. E pronto. Com o Outbreak File 2, o processo é exatamente o mesmo. opção para acelerar mais essa parte do jogo, vai ficar bem com ele. Vamos só compartilhar a fortsão. O quê? Vámonos! 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 Não sei! Temos que ir! Vámonos! 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 Não sei o que eu vou fazer! O que eu vou fazer? O que? 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 O que?